Que solinho é esse pai? Me ensino de bacana, o som dos paredões Essa mina é profissional, ela sabe me provocar Ela escuta o meu solinho, não consegue mais parar Vai descendo gostosinho e rebolando até o chão Que shortinho curinho, me deixando malucão Eita que mina danada, ela é a sensação Quando escuta minha batida, ela vai até o chão Com um pu-pu-pu-pu-zão, com um pu-pu-pu-pu-zão Bota a mão no joelhinho e vai descendo até o chão Com um pu-pu-pu-pu-zão, com um pu-pu-pu-pu-zão Eita que mina maluca vai descendo até o chão Com um pu-pu-pu-pu-zão, com um pu-pu-pu-pu-zão Bota a mão no joelhinho e vai descendo até o chão Poupoupoupuzão, poupoupoupuzão Eita que mina maluca vai descendo até o chão Ah safadinha, de hoje você não passa E se iludir bacana é o som dos paredões, vem Essa mina é profissional, ela sabe me provocar Ela escuta o meu solinho, não consegue mais parar Vai descendo gostosinho e rebolando até o chão De shortinho curtinho me deixando malucão Eita que mina danada, ela é a sensação Quando escuta minha batida ela vai até o chão Poupoupoupuzão, poupoupoupuzão Bota a mão no joelhinho e vai descendo até o chão Poupoupoupuzão, poupoupoupuzão Eita que mina maluca vai descendo até o chão Poupoupoupuzão, poupoupoupuzão Bota a mão no joelhinho e vai descendo até o chão Poupoupoupuzão, poupoupoupuzão Eita que mina maluca vai descendo até o chão Ah, safadinha, tenta não que o papai é forte E se ilude bacana a onda do paredão Poupoupoupuzão, poupoupoupuzão Poupoupoupuzão, poupoupoupuzão Bota a mão no joelhinho e vai descendo até o chão Poupoupoupuzão, poupoupoupuzão Eita que mina maluca vai descendo até o chão